Sejam muito bem-vindos ao Worship, a sua plataforma de kits de ensaio de curso de canto. Eu sou o Léo Bueno, vou te dar todas as orientações para que você possa usar o melhor dessa plataforma e com isso desenvolver sua voz, desenvolver o seu canto com foco especial no canto em harmonia. Vamos lá! Aqui na plataforma você vai encontrar duas ferramentas fundamentais. A primeira, o curso de canto. Então nas aulas você vai aprender do absoluto zero, zero até o avançado, tudo que tem para saber sobre técnica vocal. O conteúdo é atualizado semanalmente, tem sempre novas aulas. As aulas são curtas, objetivas, direto ao ponto. Você escolhe lá, vai seguindo a sequência. É muito importante seguir essa sequência porque é uma sequência lógica para que você construa a sua forma de cantar. E tem a parte de comentários. Então estou com uma dúvida? Coloca lá no comentário a sua dúvida, interaja com a comunidade. A gente quer criar uma comunidade e ter um pouquinho do feedback de vocês também. Então aula a aula você vai aprender sobre recursos fundamentais para cantar com mais beleza, qualidade e saúde vocal que é fundamental. Tá certo? Depois a gente tem a parte de kits de ensaio. O repertório é amplo, tem muita música legal. Quando você escolhe uma música para estudar, tem sempre um vídeo de dica, te dando orientações de como conduzir seu ensaio nessa música. Primeira estrofe, coro, que hora que é harmonia, que hora que é uníssono. Fique atento às dicas. Tanto para ensaiar com o seu grupo, se você participa em grupo, quanto para você estudar sozinho, sozinha. Então fique muito atento às dicas, elas vão te ajudar bastante no processo de aprendizagem. Os kits são uma playlist, então você tem o áudio geral, todo mundo cantando junto, soprando contra o tenor barítono, voz por voz. Pega a sua voz, martela nela, aprende o kit de ensaio para você ficar muito seguro, segura de como cantar essa canção, de qual é a sua linha da harmonia. Depois você vai lá para o kit que falta a sua voz, então ele vai faltar a voz que você estudou. Você vai completar o que está faltando. Isso é muito prazeroso e muito rico para o seu processo de segurança harmônica, para você se acostumar a cantar em harmonia. Então você vai cantar junto com a gente, vai ser um prazer cantar com você aí pela plataforma. E aí tem várias músicas, quanto mais do repertório você aprender com segurança, um cantor, uma cantora mais completa você vai se tornar. Outra dica muito importante, aqui no menu tem o botão que te leva para o Telegram. Então clica nesse botão, vai lá para o grupo. No grupo eu mando o link das lives que a gente faz, os nossos encontros. Então a gente consegue trazer convidados, aprofundar o conteúdo, trazer você para perto. Você vai ser mentorado. Então é mais do que uma plataforma fria que você fica sozinho na sua casa aí. Muito bem-vindo à família da Worship, às ovelhinhas. Vai ser muito bom poder te ajudar nesse processo de crescimento vocal. Então cai de cara nos kits de ensaio e no curso de canto. Qualquer dúvida, você tem nossos canais. E-mail, WhatsApp, grupo do Telegram. Eu vou estar junto de você. E bora para a próxima aula. Vamos começar esse curso aí. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. E aí